Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta aí com os vídeos, depois de uma certa pausa que nós tivemos. Depois de muita gente pedir, eu fiquei até meio surpreso, porque eu pensei que as pessoas não se interessavam tanto. Muita gente me tava pedindo pra fazer a gameplay explicativa, então eu vou tá fazendo aqui sobre uma das composições, se não a mais forte do patch, que é 6 Cibernéticos. Basicamente a gente tá na galáxia aqui do tesouro, onde todo neutral que você matar vai dropar uma orbzinha, seja de gold ou de item, já adianto de antemão que é uma galáxia insana de bom pra cibernético, justamente porque você vai conseguir colocar itens tanto nos seus carregadores, quanto colocar itens espalhados nos 6 Cibernéticos. Atualmente gente, os 6 Cibernéticos você tem preferência por usar a Vayne de carregadora, tá? Ela carrega melhor a partir do que a Irelia, com exceção de um caso que é quando você consegue a Irelia infiltradora. Vocês vão perceber que a Vayne tá muito forte atualmente, ela tomou alguns buffs, então ela tá uma unidade muito forte, e assim, é o único caso que realmente vale a pena você fazer, a sua Irelia de carregadora é infiltradora, porque ela consegue matar na backline. De caso contrário, vocês vão ver que eventualmente a sua Irelia vai morrer, porque você não tá rodando mais Celestial na composição, não tem muito espaço pra Celestial, então assim, acaba não valendo tanto a pena assim, e a Vayne dá tanto dano quanto, tá? Ela basicamente perfura o time oponente, seja frontline ou backline, onde, de forma geral, a sua composição que você quer são 6 Cibernéticos, mais o Trash, mais o Wukong. E nesse meio aí que eu tô falando, vocês podem usar a Caitlyn pra trocar temporal e sniper, e atirador, né, no caso. Mas, assim, dá preferência mais pra você ter uma frontline, a sua Vayne dá dano por si só, só por ter 6 Cibernéticos no campo, tá? Os itens principais que você quer pra sua Vayne é, atualmente, no meta atual, o Último Sussurro seguido de Gume do Infinito, dando prioridade pro Último Sussurro por conta da quantidade de pessoas que estão rodando composições com vanguarda. Basicamente, toda composição roda vanguarda, pra não falar da composição que compete com essa como a mais forte do patch, que é 4 Vanguardas e 4 Místicos, tá? Então, a comp demanda você ter Último Sussurro por conta disso, se você quiser forçar a composição, o melhor item que você quer ter é a Luva, tá? Atualmente, eu não tenho uma prioridade muito do que eu começo de item, então, assim, eu gosto de começar com arco, gosto de começar com luva, mas bastão é bom, gota é bom também, tá? Então, não tenho uma prioridade muito certa ainda. Mas são itens bons pra se começar, e, assim, aqui a gente tropa duas luvas. Poderia fazer a Luva Azuladrão, mas que nem eu falei pra vocês, a Galáxia do Tesouro é uma galáxia muito boa pra você fazer Cibernético. Então, aqui, se houver a opção de eu forçar a composição, eu vou forçar se eu não estiver disputando com muita gente. E por conta de eu ter também os dois itens que são peças fundamentais, que são as duas luvinhas que fazem tanto o Gume do Infinito quanto o Último Sussurro na composição, tá? A gente teve um start bem fraco aqui. Nós temos economia de 10 de ouro já, o que é muito importante. Lembrando que essa Galáxia você tem que manejar sua economia muito bem, porque se você vacilar, você não vai conseguir ter dinheiro no começo, porque você vai ter muita peça pra comprar. Então, você tem que saber bem o que você quer e o que você não quer. É muito fácil de se perder nessa Galáxia. Não temos ideia de que composição estamos indo, tá? Estamos só colocando as peças mais fortes no campo e escaltando pra tentar ter uma ideia do que as pessoas vão no campo. Se eu não me engano, eu cometo um erro aqui. Eu acho que eu vou upar, certo? E vou colocar 2 lutadores e 2 vanguardas. Seria muito melhor se eu tivesse colocado, em vez disso, 2 lutadores e 3 rebeldes, tá? Logo depois que o round começou, eu percebi. Então, assim, ó. Esse campo, assim, é um campo ruim. É um campo que você não tem dano. Aqui eu tô sabendo que eu vou perder pra todo mundo, tá, gente? Mas eu quero matar o máximo de unidades possíveis. E por conta disso, seria muito melhor se eu tivesse colocado rebelde ao invés de 2 vanguardas, 2 lutadores. Já que é uma dupla sinergia de... Que, assim, tanca pra mim, mas não tem dano suficiente, né? Então, aqui fica um pouco minha misplay aí. Já fico deixando bem claro que foi o erro meu. Mas tá tudo bem, né? Não fomos tão punidos assim. Esse cara, provavelmente, tá indo pra uma composição de Sorcerer, né? Cara, eu juro que das minhas últimas 10 partidas, eu não lembro uma partida que eu não comecei em último ali na barra de HP, cara. Eu juro que ou eu tô jogando o começo de partida muito mal, ou eu tô priorizando muita economia, mas... Sei lá, velho, eu tô começando muitas vezes em último ali, cara. Eu tenho que dar uma olhada melhor nisso. Eu não sei se é porque as pessoas estão abrindo mão de muita coisa, mas você tem que jogar de acordo com o lobby, né? É, se eu não me engano, a gente cai contra o único cara que pegou o level 5 agora. Exatamente. Então, assim, acho que é uma pitada de azar junto, né? Eu dei aqui a estratégia do pré-level, que nem eu falo pra vocês sempre, que é basicamente faltar 2 de experiência ali pra upar. Vocês podem ver que tá 8 de 10, onde consiste basicamente em você pegar level 5 antes de vir a roleta pra aumentar a sua chance de vir em peças de custo mais alto. Por exemplo, na próxima roleta poderia vir uma Irelia, poderia vir uma Jinx, porque a partir do level 5 você tem a possibilidade de vir em custos 4, ou aumenta a porcentagem também de vir em custos 3, no caso a Vayne, que é a unidade que eu mais tanto quero assim. E você só faz isso quando não vai afetar a sua economia, tá? Deixando claro já. Aqui nós queremos o arco, que nem eu falei pra vocês, atualmente, composição de carregador de dano de ataque, não tem carregador que você não quer usar o último sussurro. Então, Jinx, se você quer usar o último sussurro, Jinx você também quer. A Vayne você também quer, a Irelia você também quer. Então, atualmente tá um item muito essencial em todas as composições, por conta da quantidade de vanguardas que estão rodando no meta, tá? Aqui a gente tá escaltando pra ver quantos cibernéticos tem. Tem um cara que talvez estivesse indo esse cara, no caso. Não dá pra ter uma ideia ainda, ele poderia estar indo só pra sniper. Mas os outros caras aparentemente não estavam indo, tá? Deu pra ter uma noção já pelos scouts. Tinha gente de Blade Master, tinha gente de Sorcerer, gente de vanguarda místico. E aqui a gente vai colocar cibernético, se eu não me engano, com vanguarda, exatamente. Não é o ideal, continuamos fraco, tá? E assim, o que a gente quer é que essa luva vire o gume do infinito. Esses seriam os dois itens principais, tanto da Irelia quanto da Vayne. Acho que a gente vai dar alguma forma de fazer dinheiro aqui. Exatamente. A gente vai dar um pouco de azar nessa luta que a Vayne vai focar a Vayne, cara. Olha isso, mano. Por conta disso a gente vai tomar muito dano. E assim, a gente enfrentou o último cara que tinha pego o level 5 antes do carrossel. Agora a gente tá enfrentando o cara que tá em segundo na barra de HP. E depois, se eu não me engano, a gente vai enfrentar o terceiro que tá na barra de HP. Então nessa partida em específico, a gente deu bastante azar, assim, das pessoas que a gente foi enfrentando, velho. Tamo com um começo bem ruim, 74 de vida. Mas veio a Vayne, então a gente vai dar aquela mini transicionada. E assim, é só porque eu scaltei e vi que não tinha tanta gente indo pra Cibernético, tá? Cibernético é uma composição que dá pra você competir com outra pessoa, não é tão problemático assim. Principalmente porque o seu carregador aqui no caso, na maior parte dos casos, é a Vayne. É uma peça de custo 3, então você consegue competir. Mas se tivesse mais de uma pessoa fazendo, provavelmente eu iria pra outra coisa, tá? Ou Jinx, ou Jinx, enfim. Não estamos completamente comitados, aqui o Jinx ainda é uma possibilidade bem real, tá? E a Jinx também, na verdade. Mas estamos com uma tendência pra tentar ir pra Ciber, tá? Pegamos outro cara muito forte, mas aqui nesse caso foi muito bom a gente perder. A gente mantém a luz streak, com uma economia boa. E assim, sobrou só duas peças vivas, então a gente tomou só 4 de dano, se eu não me engano. Nossa, deu uma mega lagada aqui, eu não lembro o que aconteceu, velho. Tá ok, a gente vai jogar com 50 de ouro no 3-1. É uma economia boa. Trabalhando sempre as pequenas sinergias, galera. Por isso que eu coloquei a Caitlyn pra colocar atirador de elite junto com Vayne. E agora o que, idealmente, a gente gostaria de colocar é temporal, né? Bastão, item bem genérico na composição de Cibernético, não ajuda muito. Armadura, não é um item muito bom também. E outra armadura. A gente vai fazer a couraça, simplesmente porque a gente tá muito atrás na partida. Nós precisamos minimizar o máximo possível o dano que a gente vai tomar. Porque a gente já tá tomando muito dano. Então nós vamos fazer a couraça no Nautilus, que é a nossa unidade upada, né? Então ela é vanguarda. É a melhor unidade nesse momento pra segurar a couraça. Até porque, teoricamente, ele sairia da composição se eu fosse pra Cibernético mesmo. Então a gente vai fazer no intuito de minimizar o dano que a gente vai tomar. Próximo round, 3-2, a gente vai upar pro 6. É muito raro você não upar pro 6 atualmente, tá, gente? Muito raro. Colocamos a composição de forma que o Nautilus puxe a atenção de todos os milis oponentes e os rangeds também. Porque ele tem a couraça, então ele vai tancar. Pode ver que ele tá puxando o agro de todo mundo. E ainda assim mantém uma distância pros meus atiradores darem mais dano, tá? Não vai adiantar muito, mas a boa notícia é que a gente não vai tomar tanto dano assim, se eu não me engano. Não lembro agora. Tá ok, duas peças. Tomamos pouco dano mais uma vez. 5 de dano. Agora nós upamos. E dado a situação do cenário que a gente tá no jogo, a gente vai roletar por causa disso. Porque nós estamos muito atrás na partida, tá? Não é normal você roletar no level 6, mas às vezes é necessário. E aqui a gente tá procurando alguma luz. Porque assim, nós temos 5 peças nível 1 no campo, tá? Não posso me dar o luxo de colocar um bardo no campo, porque nós estamos muito atrás. Se nós tivéssemos um campo forte, o bardo seria uma ótima opção, tá? Pra gente criar um efeito de bola de neve maior ainda. Então assim, foram roletadas muito ruins, na verdade. Não veio nada, né? A gente tá segurando muitos pares. 5 pares no total. Enfrentamos o top 1 agora. Mas é de se esperar que o top 1 não esteja tão forte assim. Porque ele não vai roletar nem nada do gênero, já que ele tá muito na frente. A menos que ele quisesse manter a streak. Mas assim, é meio arriscado. No caso, ele preferiu só manter a economia dele. E por conta disso, ele não tava tão forte. Nós vamos ganhar, tá? Trocamos o Blitz pela Vayne. Basicamente porque a Riving é uma unidade tanque atualmente. Principalmente nos níveis iniciais de partida, dado o escudo que ela cria. Então ela é uma unidade boa pra você colocar até como peça de transição. Ela troca o temporal, o mesmo temporal que o Blitz tava trocando. E assim, o intuito é só tancar mais mesmo pra gente resistir o máximo que der aí. Perdemos mais um round, pouca vida. Nesse momento aí o desespero começa a bater, né? Porque assim, a gente tentou roletar. Tentamos procurar peças mais fortes pra minimizar a perda de vida, mas não vieram. Mas eu não poderia dar um all-in no nível 6. Isso seria a minha cova, basicamente. E assim, o que a gente mais quer é a espada pra fazer a dupla de itens, que nem eu falei pra vocês. De Gumi, do infinito, com o último sussurro, que é a dupla essencial. Temos os itens da Vayne. Queremos uma Vayne 2. E além de tudo, queremos 6 cibernéticos. Que geralmente tende a vir no level 7, tá? Nível 7 é o nível que você roleta pra 6 cibernéticos normalmente. Depois no nível 8 você vai atrás do Echo pra trocar pelo Lucian, tá? Um outro adendo é que o Lucian é uma unidade muito boa pra segurar os itens do seu carregador cibernético. Seja a Vayne ou seja a Irelia. Porque ele é uma peça que vai sair do cibernético, tá? Então muitas vezes você pode tacar tudo nele, porque depois ele sai da composição. Aqui nesse caso não precisei porque a Vayne veio cedo. Nós vamos upar e roletar aqui devido a gravidade da situação, tá? Não é comum upar e roletar aqui. Geralmente quando você tá muito na frente, você só upa e não roleta. Que nem o cara acabou de fazer ali, ó, de 98 de vida, ele só upou pra tentar criar um efeito de bola de neve. Mas nós não temos esse luxo. Aqui é quando eu cometo uma pequena misplay, mas é assim, é aceitável, dado a quantidade de coisas que eu tava tentando fazer. Que basicamente eu tenho 6 cibernéticos já pra colocar, mas eu não botei, tá? Quando você tem 6 cibernéticos no campo, você coloca, dado a força que é 6 cibernéticos, tá? É um spike muito grande. Mas tudo bem, se eu não me engano a gente vai ganhar aqui. Porque nós demos um all-in que as pessoas não deram, tá? Intuito minimizar a perda de vida mais uma vez. Colocamos 6 cibernéticos, que nem eu falei pra vocês. Acredito que o Nautilus ainda seja melhor. O Kong é bom, mas ele não tá upado e não estaria trocando temporal nesse caso. Ganhamos mais um round. Valeu muito a pena aquele all-in que a gente deu, tá? Foi completamente válido. Se nós não tivéssemos dado esse all-in, a gente provavelmente estaria agora com 30 de vida, pelo menos. E assim, que nem eu falei pra vocês. Nossa, esse Jurgot dá muita vontade, né? Mas eu não compro ele, não. E assim, agora, que nem eu falei pra vocês, como a composição roda no 7, a gente vai rodar agora. Porque nós precisamos ainda ficar muito mais forte. Precisamos, queremos urgentemente bater a VN2. E também tentar bater a Irelia 2. O parça vai, tá? Botei o Nautilus no campo, porque caso não venha dinheiro, eu vou vender ele e ficar com o Kong no campo, tá? Priorizando a economia nesse caso. Galáxia dos itens, então a gente vai tropar muita coisa. Vende o Nautilus, como eu falei pra vocês. E agora a gente vai roletar atrás de upgrades pra composição. Porque nós precisamos ficar mais forte, já que as pessoas, nesse momento, elas roletam e upam, entendeu? Nesse momento, elas pegam o level 7 e rodam o gold. Então eu preciso ficar mais forte também pra acompanhar a força do lobby. Upamos a Irelia, upamos a Vi. E assim, meu, tipo, a gente deu muito azar. Porque assim, a gente tá competindo a VN com um cara só. E a gente tá com uma VN1. Eu vou desistir aqui no caso de roletar, porque tava muito longe, eu não queria zerar a minha economia. Nós vamos fazer os melhores itens possíveis pra cibernético. Fizemos uma Ionic Navai. O portal de Zezeroth pra aumentar um pouco a Frontline na Leona. A couraça vai no Wukong. E a luva vai na Irelia pensando numa possível ou Gume do Infinito ou uma Luva Azul Ladrão, tá? Não sei ainda qual item a gente vai fazer. Mas o importante é a gente espalhar os itens de cibernético. E agora a nossa meta é pegar nível 8 e achar a VN2. Pegando nível 8, nós colocamos o Temporal com a Caitlyn. Ou o Trash, o que vier, né? Dando preferência pro Trash. Procuramos o Echo também, tá? Como nossa Frontline tava bem fraquinha, esse portal de Zezeroth acabou caindo bem a calhar, na verdade. Vocês vão ver que ele vai me ajudar muito ainda. Olha o dano da VN1, cara. Olha o dano da VN1, pô. Três casada. O dano da Vi, véi. Achamos uma VN. Aqui eu teria a opção de roletar, mas eu não quero, porque eu quero agora pegar nível 8. Eu acredito que nós já estejamos, assim, consideravelmente estabilizados, tá? Escaltando, ó. Tem dois caras de Zephyr, é importante prestar atenção nisso. E são oponentes possíveis que a gente pode enfrentar. Por conta disso, a gente vai inverter o lado e vai escapar da Zephyr dele, justamente por conta desse Scout. Fica aí a dica do porquê que é tão importante escaltar. De preferência, gente, como a Irelia não tem último sussurro aqui, se você conseguir colocar a VN para bater no mesmo alvo da Irelia, para ela resetar mais cedo, é bom, tá? Porque a quebra de armadura serve para todas as unidades, não para a unidade que está batendo. De preferência, você quer colocar a VN para bater junto da Irelia, tá? E assim, agora, não tem muito o que a gente quer. A gente quer luvas do ladrão na Irelia, ou a gente quer um gume de infinito, ou qualquer item genérico, porque, assim, não tem muito mais. O que a gente mais precisava, nós conseguimos, tá? Vamos pegar o gume da Irelia, e agora, mais do que nunca, é importante deixar a VN e a Irelia baterem na mesma unidade, no mesmo alvo primário, para que a Irelia resete o quanto antes, tá? Fazemos o gume na Irelia. E agora sim, mano, tipo, é guerra de posicionamento, véi. Vocês estão vendo esse cara aí, que se o Zed dele pegar a minha VN, ela vai direto de base, então tem que sempre olhar esse cara aí, que está de Zed Bloodmaster, que é uma composição muito forte. Se você conseguir a espátula, que nem ele conseguiu, no caso, né? Sempre fugindo dos caras pelo scout. Aqui nós colocamos o mesmo alvo para bater a Irelia e a VN, para resetar o quanto antes. Vocês vão ver que a Irelia dele vai sumir. Ótimo. E, assim, a gente conseguiu voltar para o jogo, né, mano? Sério, eu estava bem desesperado, mas a gente conseguiu voltar para o jogo, véi. Agora estamos bem tranquilos, porque vai dar para pegar nível 8. E, assim, eu estou incrédulo que a gente não achou uma Vaynezinha 2, véi. Achamos a Irelia antes da Vayne, véi. Sempre arrumando posicionamento, para os caras não acharem o que você está fazendo, para eles não conseguirem te ler tão fácil. Esse era um alvo possível, então a gente vai posicionar de acordo com ele, se eu não me engano. Acho que contra ele, quase certeza que contra ele. E aqui fica uma boa explicação. Coloquei o portal de Zezeroth para trás, no caso a Leona, para ganhar tempo. Vocês vão ver que o Zed vai perder muito tempo batendo na Leona. Então, aqui nós ganhamos basicamente por posicionamento, tá? Vai matar a Leona, que vai ter uma Leoninha 1. E depois ele vai tentar matar o portal de Zezeroth. E o Zed é o principal problema da composição. E então... Nossa, a Fiora fez muita boa, né, véi? Então, olha a importância do posicionamento, véi. Então, nós ganhamos mais um round. Muito importante esse round. A gente ter ganho por conta de manter a streak para o round neutral, véi. Ah, esse momento é o momento que eu dou sorte, véi. Tipo, mano, acontece, véi. A gente dropa uma Fon, véi. Tipo, não tem muito o que falar, véi. Joguei bem, tá ligado? A gente dropa uma Fon. Nós ainda vamos upar. E agora a gente está procurando upgrades para a composição. Possivelmente um infiltrado para colocar junto do Eco, se vier. Ou um lutador para colocar para colocar sinergia com o Havaí, tá? É uma das duas opções. A gente está procurando a VN2, véi. Mas não quer vim, tá ligado? Não quer vim, véi. Colocamos o Thresh. A gente vai fazer a Bandana de Mercúria, que não é um item muito bom, mas vai ficar na Irelia. Também não chega a ser ruim, horrível. E a Zephyr na Fiora, que eu não consegui colocar a tempo, né? Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Aqui vai um adendo que, basicamente, o principal coisa que você pode fazer com o Thresh é colocar um Urgot no banco, tá? É atualmente a coisa mais quebrada que pode existir. Principalmente se for um Thresh 2, o Thresh vai puxar o Urgot e o Urgot vai cair dando o último. Ultimate já. Atualmente, se você roda um Thresh numa composição, você quer um Urgot no campo, tá? No banco. Meio que mandatório, digamos assim. É o que você mais está buscando, véi, para colocar no banco. Urgot que é o famoso bonecão, né? Não sei o que eles estavam pensando quando fizeram o Urgot, mas é isso aí. E assim, mano, eu quero uma Vayne 2, tá ligado? Não estou pedindo muito. Obrigado, jogo. A Caitlyn não entra mais por causa do Thresh. E aqui a gente tem peças, basicamente, para o Thresh puxar para a gente, tá? Fazemos a bandana na... Estava interfazendo a Vayne e na Irelia, mas eu acabei preferindo fazer na Irelia por conta do item de carrossel que poderia vir, tá? Sempre colocando a Irelia e a Vayne para bater na mesma unidade. E aí vocês estão vendo, né? O poder do Thresh junto do Urgot, véi. Aqui, nesse momento, nós estamos muito fortes. A única coisa que a gente mais quer, assim, é o eco, assim, a gente quer muito eco. Narzinho 2, importante unidade também. E agora, mano, vocês vão ver a guerra de posicionamento aí que vai rolar, véi. Escalatando sempre os inimigos possíveis de nós enfrentarmos. Não foi quem a gente estava querendo, mas ainda pegamos a unidade principal dele, que era a Cassiopeia. A unidade principal, mais ou menos, né? Porque tem a Jinx também, mas eu acho que a Cassiopeia era a mais problemática nesse caso. Cara, como essa galáxia é boa para ser vernético, né, véi? O que a gente mais quer aqui é... Aqui eu vou escaltar para ver se tinha necessidade de pegar mata gigantes. Não tinha ninguém de lutador com nenhuma unidade com muita vida, então eu desisto do mata gigantes. Até porque o cara ali vai pegar. Dois gumes não rodam mais. Então, assim, de principais itens eu queria ou colocar Mestre das Lâminas na Vayne, ou colocar Lâmina Sangrenta nela, tá? Lâmina Sangrenta? Lâmina da Morte, véi. Nossa Senhora, véi. Então nós conseguimos aqui e colocamos. Aumenta muito o dano dela. Procurando o Echo e unidades para o Thresh puxar, tá? É isso que eu estou procurando nesse momento. Encontramos o Echo. Ok. E aqui é outro cara que a gente pode enfrentar, possivelmente. Vamos perder esse round porque... Mano, seis feiticeiros, assim, com um GP contra Cibernético é muito forte, véi. Principalmente porque a gente tem muita unidade melee. Então o GP dá um ult e ele mata o meu time inteiro, véi. É embaçado, véi. Esse matchup. Esse é o cara que a gente mais tem medo, tá? Porque se o Zed dele pegar a minha Vayne, acabou, mano. Minha Vayne some em três segundos. Tem muita gente de Zephyr no lobby também, véi. De novo, sobre o mesmo princípio. A gente coloca Zezeroth pra trás e a gente vai ganhar de novo desse cara por conta disso, tá? Pode ver aqui o tempo que ele perde batendo na Leona, véi. E depois no portal, né? E o Urgot vai puxar o Master I de GA, famoso bonecão. Sério, é muito idiota, véi. Sério, isso não pode existir, mano. Aqui nós dropamos alguns itens. Todo item que você conseguir colocar gota é muito bom colocar no Trash, tá? Se você coloca uma gota no Trash, depois que ele der um hit, ele já vai ultar, tá? Então, por exemplo, nesse caso nós vamos colocar a retenção no Trash por conta disso, tá? Sobre esse pensamento. O Anjo Guardião vai na Irelia, justamente pelo que eu falei pra vocês, que muitas vezes ela morre sem conseguir fazer muita coisa. E a Wormog vai no NAR pra garantir que ele vai ultar sempre, tá? Acho que essa distribuição foi a melhor possível que eu poderia ter feito de itens. Não tem porquê eu ir pro level 9, tá? Aqui o mais importante seria eu fechar o Echo 2, o Trash 2, o Urgot 2. Não tem muito interesse em eu pegar level 9 aqui. Não teria economia pra isso também, tá? Por isso que nós vamos roletar até o fim do jogo. Trash 1, 2. O Trash pra puxar o Trash no banco também é muito bom, porque o segundo Trash já chega ultando, tá? Então acaba sendo uma unidade a mais que você puxa. Arrumamos o posicionamento aqui contra o cara de Cibernético, que a gente tava com medo de enfrentar ele. Deixando sempre a Vayne e a Irelia no mesmo alvo. Não lembra se te ganha, eu acho que a gente perde. Esse cara tá muito forte, véi. Ah, o NAR dele me quebrou as pernas, véi. O NAR dele me quebrou muito. E a Lulu estando em sequência também. Mas tudo bem, pelo menos não perdemos muito feio. Garantimos o top 4 já. Dado o começo de partida que nós tivemos, tá ótimo, tá? Procurando Trash, procurando Ecos e afins. A gente poderia enfrentar um dos dois, o cara de Jinx ou o cara de Mestre das Lâminas. Mais provável que seja o cara de Jinx, tá? Mas não tem como ter certeza, não. Aqui nós vamos colocar o Blitz pra puxar a Leona. Justamente pra Jinx não pegar reset muito cedo, tá? Então a ideia é que a Leona fique mais tempo vivo. Ela é minha unidade mais tanque. E assim, o bonecão vai puxar a Jinx. O cara até... Mano, sério, não pode, véi. Não pode, mano. Ah, véi. Sério, mano. E é isso, véi. Tipo... Mas assim, o posicionamento foi impecável, tá? E vai sobrar eu e o outro cara que nós perdemos. É... Ele tá muito forte, tá? E aqui eu já tava contente com o top 2. Vamos esperar o Trash puxar as duas unidades pra daí comprar o Wukong, tá? Se eu comprar antes, tem chance do Trash puxar o Wukong primeiro. E eu quero que ele dê prioridade tanto pro outro Trash quanto pro Rugot. E nesse momento vira uma guerra de posicionamento, véi. Agora é 1v1 situation aí. Os dois com o Zephyr, mano. É mind game total, véi. Lembra que eu falei pra vocês que o Gnar ganhou de mim aquele último round? Então a gente vai fazer o posicionamento assim agora pra pegar o Gnar dele. Tomamos o Zephyr na Vayne. Esse foi erro meu. Devia ter mudado, tá? E assim, botamos o Gnar lá pra trás pra ele tomar o puxão, tá? Do outro Blitz. É muita coisa pra pensar, véi. Não é fácil posicionar numa situação dessas, véi. Eu acho que a gente perde aqui, véi. É, a gente perde, mas a gente perde por pouco. Então nós continuamos vivos. Assim, de item que eu quero agora... Não lembro o que eu pego. Eu pego... Eu ia tentar pegar Rabadon. Ok, eu pego a Rabadon pra colocar no Eco. Pra aumentar um pouco o dano dele. Não peguei Luvas do Ladrão. Peguei todas as minhas unidades do campo tem item, tá? Então não tem como eu pôr Luvas do Ladrão no campo. Seguimos procurando. Não achamos nem o Eco 2, nem o Thresh 2. E vamos de novo pra guerra de posicionamento, véi. Tentando ser o mais imprevisível possível. Nesse caso nós pegamos o Timu dele, que é uma unidade muito importante também. Acho que o ponto principal aqui, que eu quero deixar claro, é que nós temos três unidades principais pra pegar. Ou o Timu, ou o Gnar, ou o Ginn, tá? Pegando uma dessas três unidades, a Zephyr valeu a pena. De forma geral é isso, tá? O Urgot vai puxar uma unidade com a de Guardião. Ótimo pra nós. É, ganhamos esse round, tá? E o mais importante, além de tudo, é escapar das Zephyrs do time oponente, véi. Conseguimos o Thresh 2. Nesse momento, o Thresh, ele já puxa o Urgot ultando, tá? É mana suficiente. Se eu não me engano, nós colocamos a Zephyr no Gnar dele agora, tá? Sempre tentando ser o mais imprevisível possível, véi. Como a gente conseguiu acertar a Zephyr no Gnar dele, eu tô ok em deixar a Vayne aqui pra frente, tá? Porque ela vai conseguir dar bastante dano e vai conseguir ir pra trás também e desviar a ult do Gnar. Se não, se eu não pegasse o Gnar dele na Zephyr, aquele posseamento da Vayne estaria bem ruim, tá? A gente ganha mais um round. Que nem eu falei pra vocês, Thresh com o Urgot, tá? Levem isso pra vida de vocês, pelo menos até eles nerfarem isso, véi. Vamos colocar a Guinsoo no Thresh. Não tem muito porquê, tipo assim, a Guinsoo aqui não é boa em ninguém, na verdade. Mas nós vamos colocar no Thresh simplesmente pra ele puxar as unidades mais rápido, tá? E assim, a Lulu também é uma unidade muito boa pro Thresh puxar, tá? De forma geral, as duas principais unidades que você quer que o Thresh puxe é a Urgot e a Lulu, tá? Voltamos pro posicionamento. Nesse caso, a gente pega uma Lulu, que também não é uma unidade ruim pra se pegar. O Gnar dele não consegue ultar por conta do combo da Vayne com a Irelia. Demora muito, né, pra ele ultar, na verdade. E a Lulu dele demorou muito pra ultar também. Foi um cenário muito bom pra gente, de forma geral. E aqui a gente vai ganhar esse round. E, consequentemente, a partida, porque estamos no round 7. Então dá muito dano, véi. Mano, então é isso, véi. É só pra vocês verem como a composição tá muito forte. Priorizando itens na Vayne do que na Irelia. Apenas prioriza a Irelia se você tiver item de infiltrado, tá? E lembre-se sempre dessa galáxia também, tá? Se eu não me engano, pegamos top 2 aí nessa partida, véi. Na ladder, né? Ficamos top 2 no servidor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí